Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. Em Autazes, no interior do estado, dois homens desapareceram depois da colisão entre duas lanchas. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, o corpo de bombeiros militar do Amazonas confirmou na noite desta quinta-feira que duas pessoas estão desaparecidas na região de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus, após uma colisão de duas lanchas de transporte de passageiros. O acidente aconteceu na região conhecida como Porto das Pedras, no início da noite. Os passageiros Francisco Marques da Silva, de 46 anos, e Josimar Sandoval, de 30, caíram no rio e sumiram. Segundo a assessoria do corpo de bombeiros, os policiais militares iniciaram as buscas ainda por volta das 8 da noite de quinta-feira. E hoje, por volta das 6 e meia, uma equipe de mergulhadores do corpo de bombeiros viajou para Autazes para continuar as buscas pelos desaparecidos. Essa é a segunda ocorrência de pessoas que caem em rios na região nos últimos dias. Em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, uma pessoa também caiu e até hoje não foi encontrada. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Este ano, quase 300 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Manaus. As principais imprudências são álcool e celular. Por isso, as fiscalizações são intensificadas. Trânsito caótico em Manaus e nas principais avenidas, como a Torquato, Tapajós, é difícil sair do lugar nos horários de pico. A falta de paciência dos motoristas e, principalmente, as imprudências geram altos índices de acidentes. Muitos deles com mortes. Mais de 500 cirurgias ortopédicas são feitas mensalmente nos hospitais públicos de Manaus com vítimas de acidentes de trânsito. Alcoolismo e o uso indevido do celular são as principais causas desses acidentes que, de janeiro a novembro desse ano, já levaram quase 300 pessoas à morte. Mais de 20 mil pessoas foram multadas este ano usando o telefone celular ao dirigir. E 6 mil pessoas foram multadas ao dirigir sob efeito de álcool. Neste fim de ano e em 2017, o diretor-presidente do DETRAN promete intensificar as fiscalizações. Nós iremos começar com as nossas operações 24 horas até a madrugada do dia 2 de janeiro. Então, 24 horas terão agentes do DETRAN, BATRAN, nas ruas, fazendo a fiscalização. Na terça-feira já estaremos com o nosso local de fiscalização, um contêiner, igual ao da Ponte Rio Negro, aqui na Avenida do Turismo. Lá também com atuação 24 horas e lá irá funcionar 24 horas, independente de final do ano ou não. Ali é porque aquela via nos preocupa muito. Nesta quinta-feira foi feita uma ação educativa do DETRAN em parceria com estudantes de medicina. Eles simularam um acidente de trânsito com vítimas lesionadas para chamar a atenção de quem passava por ali. E quem participou dessa experiência deixa um recado. O perigo de se dirigir e beber, beber e dirigir. Que por o mínimo que seja, o que você consome de álcool já pode afetar a sua percepção, a sua maneira de dirigir. O governo federal criou duas novas taxas que devem ajudar a superintendência da Zona Franca de Manaus a arrecadar tributos com mais segurança. A medida começa a valer em março do ano que vem. As novas taxas são de controle de incentivos fiscais e de serviço, que vão substituir a TSA, Taxa de Serviço Administrativo. A medida vai oferecer um preço de tributo mais justo para grandes e pequenas empresas. É uma nova sistemática que é sobre o pedido de licenciamento de importação e sobre o registro de protocolo de ingresso de mercadoria. Então é sobre quantidade e valor de item adicionado. A substituição da taxa deve gerar uma economia para as empresas legalizadas na Zona Franca de Manaus. Para se ter uma ideia, em uma nota fiscal de R$ 500 mil com três itens, o valor do tributo seria de R$ 15 mil na cobrança anterior. Agora, com as novas taxas, o valor vai ser de R$ 290. Apesar de reduzir o custo à arrecadação da SUFRAMA, a cobrança vai ser mais segura. O valor da TECIF é de R$ 200 para empresas que importam mercadorias estrangeiras. Já a taxa de serviços, o valor pode variar R$ 42 para atualização de cadastro na autarquia, R$ 140 para cadastro e pode chegar a R$ 533 em casos de transporte de mercadorias variadas em um único contêiner. Essa cobrança serve para pessoas físicas e jurídicas. A novidade é que o microempreendedor individual vai ser isento da cobrança. Da eficácia da medida provisória R$ 757, o microempreendedor individual também está incluído no rol de isenções da TECIF e da TS. Então, eles não vão pagar essas taxas. A medida deve começar a valer em março. Deve passar por uma comissão de deputados e senadores, depois encaminhada para votação na Câmara e no Senado. E a Assembleia Legislativa do Amazonas elegeu a nova Previdência com 17 votos. O deputado Davi Almeida é eleito um novo presidente da Casa. A sessão foi aberta às três da tarde pelo deputado Serafim Corrêa, do PSB, que é o parlamentar de mais idade na Casa. Ele anunciou os candidatos à presidência da Assembleia Legislativa para o próximo bienio. José Ricardo, do PT, Bosco Saraiva, do PSDB e Davi Almeida, do PSD. Eles discursaram e logo em seguida começaram as votações. Com 17 votos, o deputado Davi Almeida foi eleito presidente da ALEAM. Presidente eleito da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Davi Almeida, do PSD, atua aqui na ALEAM há 10 anos. Já ocupou os cargos de secretário, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi vice-líder do governo e hoje é líder do governo aqui na Assembleia. Logo após a posse, ele falou das prioridades para o próximo bienio. Buscar como presidente da Casa o cumprimento das emendas parlamentares, mais de 120 milhões, a interiorização desses recursos, a valorização do servidor desta Casa, a melhoria salarial, um salário que nós precisamos melhorar dos servidores. Nós precisamos também otimizar a rádio e TVA e torná-la mais acessível à população. Os deputados Bosco Saraiva e José Ricardo, que também disputaram a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas, tiveram dois votos cada. Sidney Leite e Wanderlei Dallas votaram em branco. O primeiro vice-presidente eleito é o deputado Abdala Fraschi, do PTN, com 14 votos. Ele disputou com Alessandra Campelo, que teve 9 votos. O secretário-geral eleito é o deputado Sabá Reis, do PR, com 15 votos. Luiz Castro, que disputava a vaga com ele, teve 8 votos. O segundo vice-presidente é o deputado Belarmino Lins, do PROS. O terceiro vice é Josué Neto, do PSD. O primeiro secretário é o deputado Platini Soares, do DEM. O segundo secretário é Ricardo Nicolau, do PSD. E o ouvidor-corregedor eleito é o deputado Carlos Alberto, do PRB. A nova mesa diretora assume no dia 1º de fevereiro de 2017. E agora vamos falar de esporte. Ontem na Arena da Amazônia, o time North Lions conquistou o amazonense de futebol americano sobre o Manaus Broncos. Uma entrada triunfal de ambos os times. O hino nacional cantado de forma reverenciada na arena. Manaus Broncos enfrentou o North Lions na final do campeonato amazonense de futebol americano. O Broncos teve o desafio de superar o time com a melhor campanha no campeonato. Além de líderes na primeira fase, o Lions teve a melhor defesa e o melhor ataque no campo. Mas no ataque, Broncos também fez bonito. A disputa foi bastante acirrada entre os dois times. Quem abriu o placar foi o Manaus Broncos, que fez o primeiro touchdown, que vale seis pontos. O North Lions tentou buscar, mas até o final do primeiro quarto, não conseguiu empatar. O Lions correu atrás do prejuízo e empatou com o Tom Tidal. E em seguida virou a partida. O jogo que levou o público ao delírio. O campo do estádio da Arena da Amazônia foi adaptado para a final do campeonato. Cerca de oito mil pessoas puderam acompanhar um jogo histórico para o futebol americano do Amazonas. Este ex-jogador se orgulhou ao ver a final na Arena. Antes de ser a Arena, no Vivaldo, a gente ainda chegou a fazer um jogo hoje, voltando de novo ao local de origem para dar um início para 2017 ser bem melhor. É tipo um evento cultural, pois intermedia muito o nosso povo com eles. O esporte já acontece há muito tempo aqui em Manaus, e nós nunca tínhamos conseguido uma vitória tão grande como essa, jogar na Arena da Amazônia. E eu vou estar aí na torcida, e para mim isso é um orgulho, não só para mim, mas para todos os outros membros que jogam futebol americano, que é uma grande família. Um desafio que fecha 2016 com vitória para os dois times. É um sonho isso aqui. Eu acho que na temporada inteira a gente nem sonhava com isso, e ganhar esse presente de Natal da Secretaria foi incrível. Eu acho que muito mais importante que jogar numa arena, num palco, é poder receber bem as pessoas que vão prestigiar o esporte. Então é uma sensação maravilhosa mesmo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até segunda-feira.